Comissão especial que vai debater a reforma da Previdência instalada. Deputado do Centrão será o presidente e relatoria ficará com o PSDB. Jair Bolsonaro cita a Argentina para manifestar preocupação com possíveis mudanças no projeto de reforma da Previdência. A Argentina fez uma reforma, linguajar popular, meia boca. O Marque está tendo problema agora. Moradora volta para casa em São Paulo e encontra a mulher morta dentro de uma mala no armário do apartamento. A Defensoria Pública recebe laudos médicos para definir indenizações aos feridos no ataque à escola de Suzano na Grande São Paulo. Adolescente é atingida no rosto a caminho da escola durante um tiroteio na Baixada Fluminense. O oficial do Exército é preso no Rio de Janeiro acusado de desviar armas. Governo de Minas Gerais decreta a emergência por causa de epidemia de dengue no Estado. Final de campeonato no Rio Grande do Norte termina em tumulto e detenção de 38 torcedores. Nova regra para bagagem entra em vigor em quatro aeroportos do país. O objetivo é padronizar o tamanho das bagagens de mão em todos os voos. 38 anos depois, mulher vai reencontrar o filho que foi roubado na maternidade. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O corpo de uma mulher estrangulada, esfaqueada, foi encontrado em uma mala dentro de um apartamento em Mauá, na Grande São Paulo. O principal suspeito do crime está foragido. Ele é companheiro da moradora do apartamento que encontrou o corpo ao voltar para casa. Todos os dias. Uma estudante de 16 anos foi baleada no rosto durante um tiroteio em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A garota estava a caminho da escola. Uma mulher foi atropelada por um carro a serviço da Light, a concessionária de energia elétrica, no Rio de Janeiro. O tumulto começou quando técnicos foram cortar a luz por falta de pagamento. Na verdade, eles foram para me matar. O Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão temporária de oito funcionários da Vale, investigados no inquérito sobre o rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, Minas Gerais. Eles já estavam soltos por força de uma liminar. O desastre aconteceu há três meses, 233 pessoas, 200, morreram e 37 continuam desaparecidas. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Não identificados. Duas famílias de vítimas do massacre na escola de Suzano receberam indenizações pagas pelo governo do Estado. O Instituto de Medicina Social e de Criminologia entregou hoje à Defensorinha Pública os laudos clínicos dos 11 alunos que ficaram feridos no ataque que aconteceu há um mês e meio. Apenas três deles conseguiram voltar à rotina das aulas. Está preso o tenente coronel que até o ano passado controlava a circulação de armas no Exército, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. O militar é investigado por uma suspeita de desvio de armas para lojas e clubes de tiro. O Exército disse que a investigação está em andamento e confirmou a abertura de um inquérito policial militar para apurar indícios de crime. A Polícia Militar do Rio de Janeiro fez hoje uma nova operação na Cidade de Deus para tentar localizar os assassinos de um policial militar que foi morto há dois dias. Imagens gravadas do carro dos suspeitos foram fundamentais para identificar os criminosos. E começou a valer hoje em quatro aeroportos do país a nova norma para bagagem de mão. Quem levar mala acima do tamanho e do peso permitidos terá que pagar caro para despachar. E hoje uma comissão do Congresso aprovou uma norma que restabelece a bagagem de graça em voos domésticos. O dispositivo foi incluído na medida provisória que abre a aviação comercial ao capital estrangeiro. O texto tem que ser aprovado nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 22 de maio, antes de ir à sanção presidencial. A comissão especial que vai analisar a proposta de reforma da Previdência começou a trabalhar hoje. Uma reunião entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes de partidos definiu o presidente e o relator do texto. Aquela prevista pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira no Palácio Planalto o decreto que revoga o horário de verão. Ao lado dele estava o vice Hamilton Mourão, que vem sofrendo ataques do filho do presidente Carlos Bolsonaro. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de eliminar de Flávio Bolsonaro para que fosse suspensa a investigação do Ministério Público sobre o caso Queiroz. O senador alega que houve acesso ao seu sigilo fiscal e bancário com informações além das que constariam dos bancos e dados do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O desembargador Antônio Carlos Nascimento, da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou que não houve fornecimento de dados sigilosos e que não poderia paralisar a investigação que já tramita sob sigilo. Flávio Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão. A defesa de Fabrício Queiroz não se pronunciou. Os índios conseguiram dois importantes apoios no Congresso Nacional para tirar as demarcações de terras indígenas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os presidentes da Câmara e do Senado se comprometeram a defender a volta da FUNAI para a pasta da justiça. O Ministério do Desenvolvimento Regional confirmou um repasse extra de 800 milhões de reais para evitar a paralisação do programa Minha Casa Minha Vida. Ontem o ministro Gustavo Canuto alertou que os recursos para as obras devem durar somente até junho. Minas Gerais vive uma epidemia de dengue. Hoje o governador Romeu Zema declarou situação de emergência no Estado diante do aumento dos casos da doença. Depois do encontro inédito com o ditador Kim Jong-un, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Coreia do Norte precisa de garantias de segurança para se comprometer com o desarmamento nuclear. Veja a seguir, depois de 38 anos, mulher que teve o bebê roubado na maternidade, fala pela primeira vez com o filho. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco do uso excessivo de tablets celulares na infância. Não perca, a gente volta já já. TICTI A Organização Mundial da Saúde divulgou orientações importantes sobre o uso de telas digitais na infância. Equipamentos como celulares e tablets não são recomendados para menores de 2 anos. Para as crianças mais velhas, o uso deve ser limitado. 38 anos depois de ter o bebê roubado na maternidade, uma moradora do Distrito Federal viveu hoje uma grande emoção. Ela falou pela primeira vez com o filho. Sueli No dia mundial de luta contra a malária, um número alarmante. Cerca de 15 novos casos da doença são registrados por hora no Brasil, isso segundo dados do Ministério da Saúde. Quase 100% deles estão na região amazônica. E vamos para o futebol. Corinthians e Santos estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando em casa, o Corinthians... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.